Galera, hoje a gente tá aqui, né, com mais um episódio dessa série que vocês tão amando assistir aqui no canal Que no caso, é testando os vídeos malucos de Minecraft com o encontro lá no TikTok, hein Então se você aí já põe essa série, já deixa o like pra eu saber, também se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram Que é o GuiMSDA, beleza? Então galera, bora reagir aqui aos TikToks do vídeo de hoje Pessoal, esse TikTok, nossa mano, pelo visto, tem a ver com Redstone, velho, isso aqui eu gosto demais Tá, só que esse circuito aqui, mano, eu tô entendendo nem nada O cara colocou o bloco de Redstone comparador Ih, galera, isso aqui vai ser difícil demais, mano Ih, cara, de verdade, até agora eu não entendi o que ele tá querendo fazer Tá, pessoal, bora só assistir então, mano Isso aqui, isso aqui tá muito confuso Que ligação maluca é essa, cara? Agora eu tô curioso, de verdade, mano Tá, ele vai colocar uma alavanca ali embaixo Pra quê, velho? Tá, aí colocou uma pedra ali, o negócio ativou E... É o quê? Mano, o que que é isso, velho? Isso é um Bud Switch? Peraí, agora tá tampando tudo Mentira, mano, que isso é um esconderijo Que maluquice, velho O cara colocou uma linha aí Que isso, cara? Que negócio de doido, mano É uma... É o quê, cara? É o quê? Galera, eu fiquei bugado aqui agora, de verdade, mano Galera, esse TikTok aqui agora, o negócio é muito difícil, mano É tão difícil que eu só consegui fazer uma coisa Que, no caso, foi o buraco, cara O buraco já tá pronto Então, mano, eu vou ficar aqui, né Dando uma filada no vídeo, copiando Pra fazer igual E tomara que funcione Então, mano, fique aí com a timelapse Enquanto estiver pronto, eu volto com vocês Isso aqui vai dar muito trabalho, cara É muito detalhe de verdade Uau, o negócio tá pronto, mano Então, velho, é só pisar aqui E nada vai acontecer, galera Eu não sei por quê Mano, olha só Tá tudo certinho aqui embaixo, pessoal Tá tudo igual o vídeo Eu fiquei vendo Fui pausando E, mano, nada dá certo aqui, ó Galera, que máquina louca é essa, mano Que não quer funcionar E o pior, cara Que tá certinho aqui, ó Se eu colocar o bloco aqui, ó O negócio... Ué, quem tá se movendo antes? Com isso aí? Tá, agora se moveu Aqui vai mover de novo Mano, o negócio... Galera, o negócio não quer funcionar de jeito nenhum, cara Tô até tampando aqui de novo Vamos tampar E bora ver se consigo fazer isso aqui subir Mas, peraí, eu coloquei o item aqui dentro Peraí, galera Eu tenho que colocar... Ah, não Ah, eu quebrei alguma coisa aqui É tanta coisa que eu... Eu nem sei nem que tá errado Peraí, vamos colocar esse negócio aqui de volta Tá, e agora eu tenho que sair daqui Ah, eu tô saindo do mundo Galera, eu coloquei alguma coisa aqui dentro Essa agora aqui é a minha dúvida Tem alguma coisa dentro do funil? Aqui embaixo? Deixa eu ver Ah, pior que eu tinha colocado sim, velho Eu vou colocar de novo Coloquei de novo aqui, ó Galera, o pistão desce e passou do entro, mano Então, velho, como deu pra ver, né Eu tentei fazer um negócio Só que não tá funcionando Essa máquina aqui é bem complexa E talvez não funcionem no Java, né Então, galera, esse TikTok não funcionou, infelizmente, né Então agora, bora pro próximo Pessoal, esse TikTok aqui agora Eu coloquei uma fogueira no chão Eu coloquei um caldeirão com água É o quê? É um ensopado que ele tá fazendo? Tá parecendo Tá, e colocou aqui também essas coisinhas com trapdoor E... Galera, o que é isso aqui, mano? Galera, eu não entendi Isso aqui é uma churrasqueira? Mano, não entendi não Quem entendeu, comenta aí pra mim Que eu não consegui entender que negócio é esse Beleza, pessoal E esse TikTok aqui agora É aquele que eu não entendi muito bem, né Porque, sério Que negócio é esse, cara? Que a pessoa coloca aqui Essa fogueira no chão Aí coloca essa parede de pedra Com essas barrinhas de ferro Com caldeirão aqui em cima Com água dentro E agora é só colocar Essa laje de ferro aqui em cima Não, no caso, essa trapdoor de ferro Galera, que negócio é esse, mano? Eu tô sem entender Isso aqui é pra ser o quê? Uma churrasqueira, mano? Fazer isso só para aqui Galera, eu realmente não sei, cara E pra ficar mais dólar aqui o negócio Bora fazer o seguinte, ó Bora pegar aqui uma cerquinha, beleza? Bora subir mais ou menos aqui, ó Nessa altura Vamos subir aqui Eu acho que até aqui, galera Tá da hora Não, vamos subir só mais um pouquinho Eu acho que até aqui tá tranquilo Mais ou menos aqui, assim Bora colocar, galera Um bichinho de cabeça pra baixo, né? Porque assim vai fazer um ensopado de verdade Como eu falei Porque isso aqui Só pode ser um ensopado, mano Então bora fazer aqui agora o negócio Bora colocar um pouquinho De cabeça pra baixo do negócio Tá, bora chegar nele aqui, então Bora colocar esse novo Mano, que negócio bugado, véi Não vou colocar a corte, não Vem pra cá, você vem pra cá Tô arrastando as costas do bicho do chão E bora prender ele aqui Beleza Eita, ele deu um pulo Galera Olha aqui, ó Um ensopado de porquinho, mano Só pode ser isso aqui, pessoal Olha só que maluquice, véi Então, mano Se você aí, né Entendeu que negócio é esse Comente aí Que eu quero muito saber, beleza? Então agora Bora pro próximo Pessoal Esse TikTok aqui agora É uma crítica a Mojang Olha só que bugado, véi O pistão não tá com redstone Mas tá sendo ativado, cara Como assim? E esse bug, né Que é o Bud, acho que é Bud Switch o nome Isso aqui só funciona no Java Eu acho que isso aqui não funciona no Bedrock, né Eu acho que não funciona Mas olha só que bugado, mano Tá ativando os dois ao mesmo tempo, galera Que que é isso? Pessoal, é sério A Mojang tem que mudar isso Cara, olha só que bugado Eu vou colocar aqui, né Esse pistão grudento no chão E vamos colocar os blocos em cima dele Dessa maneira Beleza Bora passar a redstone aqui também E galera, como dá pra ver A redstone não tá em contato com o pistão, hein Isso aqui é muito importante Tá Bora colocar a alavanca Bora puxar aqui também O pistão não ativou Mas se eu colocar um bloco do lado dele Ele vai ativar Mano, que negócio é esse, véi Que negócio bugado Galera, não faz o menor sentido, mano Tá aqui, ó A redstone em cima O bloco embaixo E pra poder desativar Eu acho que eu tenho que desligar aqui, né Desliguei Aí coloca o bloco E desliga, cara E o mais legal é o seguinte, ó Se eu colocar mais um pistão aqui Como vocês estão vendo E puxar a alavanca Aí os dois vão ativar E agora, se eu desativar, né Os dois votos também Mas se for um sozinho Ele não ativa Aí se você colocar o bloco ativa E se você desativar Ele continua ativado Tem que quebrar o bloco, mano Que negócio de duido, velho Sério, isso aqui é muito bugado Ô, mojão Corre isso aqui, hein Isso aqui tá muito bugado mesmo, mano Então, galera Como deu pra ver Esse TikTok funciona Que negócio bugado, cara Então agora Bora pro próximo, hein Tá, pessoal E esse TikTok aqui agora, né Ele tá cavando E pelo inventário dele Só pode ser decoração Tá, colocou a... Nossa, mano Galera Isso aqui só pode ser no Mind Bedrock Que da hora, cara Juntou aqui, ó Com a parte de cima da cama Isso aqui, galera É uma cama de casal, velho E virou aqui, ó A cabeceira da cama também Beleza Ele tá colocando aqui Essa trapdoor E vai colocar uma plaquinha Galera Que da hora, mano Isso aqui ficou muito bonito, velho Olha só que caminha bonita Nossa, mas o decoração ficou muito top mesmo E, pessoal Pra poder fazer aqui, né Essa cama O negócio é o seguinte, mano Bora chegar aqui, né Bora quebrar dois bloquinhos no chão Maravilha E é só colocar essa bandeira Vou colocar aqui Aqui também Tá, eu acho que tá certinho Beleza E agora é só colocar a escada Pra poder servir, pessoal Como se fosse a cabeceira da cama E essa bandeira aqui, ó Vai parecer uma almofada Olha só que da hora Então agora é só colocar a caminha aqui Aí vai colocar o alçapão aqui Aqui também Desse jeito Não, não é aqui não É aqui, ó O alçapão vai ficar aqui desse lado E aqui encostado na cabeceira Beleza Porque aqui no meio A gente vai ter que usar essa plaquinha Bora colocar a plaquinha aqui Mais uma plaquinha aqui também E agora mais plaquinha aqui em cima E fazendo isso, galera Nossa, essa cama tá pronta, mano Olha só que da hora Só que pera aí, cara Isso aqui ficou bonito Só que eu tive outra ideia, galera Bora fazer o seguinte, mano Bora chegar aqui, ó Eu vou quebrar a cama só por enquanto Bora quebrar essa cama Eita, eu que vi a placa sem querer Mas beleza Eu vou quebrar aqui, galera E vou colocar meio bloco Acho que quem vê os vídeos do TikTok Sabe o que eu tô fazendo Bora pegar aqui, ó A laje Aí vamos colocar assim E agora eu vou colocar a cama de volta Mas não consigo não Ué Pera aí, galera Então eu vou ter que primeiro Colocar o bloco na cama Pra depois colocar a laje aqui embaixo, né Eu acho que é isso Tá, beleza Vamos colocar a laje aqui por baixo Então da cama E aqui embaixo, pessoal Eu quero colocar carrinho, mano Acho que agora deu pra entender Que é o que eu tô querendo fazer, né Bora colocar os carrinhos aqui, então Tá, bora colocar aqui, ó Vamos empurrar esse carrinho Beleza Esse aqui já entrou E agora é só colocar outro Por esse lado daqui, mano Isso aqui tá ficando Tá ficando da hora, velho Tô mudando o TikTok do cara Beleza Colocou o carrinho Vamos empurrar aqui também E agora Pra completar a decoração Vamos pegar a placa aqui de volta, né Que eu acabei perdendo a placa Tá, vamos usar essa placa aqui agora Vamos colocar a plaquinha aqui assim Beleza E vamos colocar a plaquinha aqui também E fazendo isso, galera Essa cama agora Dá pra deitar de verdade, mano É só clicar aqui no carrinho Que... Beleza, consegui Pessoal, eu tô aqui, ó Deitado na cama de verdade, mano Olha só que da hora, velho E essa cama, como eu falei Ficou muito da hora, galera Olha só o tamanho dessa cama Mano, tô aqui, ó Girando na cama Que pegou de doido, velho Então, galera, como deu pra ver Esse TikTok funciona E ficou muito legal, cara Esse é o adicional que eu fiz, né Que no caso é o carrinho Pra poder deitar na cama Olha só que interessante, velho Então, pessoal Esse aqui, né Foi mais um episódio Dessa série maluca Que vocês amam assistir Aqui no canal Que no caso É testando os vídeos malucos De Minecraft Que eu encontro Lá no TikTok, hein Então, se você aí, cara Já gostou desse episódio Já deixa o like Pra eu saber Também se inscreve Aqui no canal E me segue Lá no Instagram Que é o GuiMSDA, beleza? Então, é isso, pessoal Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui! Fui!